E agora nós vamos falar de tronco. O tronco é composto pelo dorso, que é essa linha aqui, pelo lombo, que é essa linha aqui, essa parte mais traseira, pelo peito e pelo ventre. Então o dorso da quita é reto e forte. O lombo dele é largo e musculoso. Se você olhar o quita por cima, assim, a cabeça está aqui, ele vai no peito, aí ele esgalga no ventre e depois ele sai novamente no lombo. Como que é o peito? O peito é profundo. O que é um peito profundo? O peito profundo é que aqui, olha, na base inferior do peito, alcança o cotovelo do cão. Ele não pode estar acima da linha do cotovelo. Olha só, o peito, a parte extremidade, a extremidade interna, inferior do peito, tem que chegar na linha do cotovelo do cachorro. A gente tem visto muito cão aí que tem o peito um pouco mais esgalgado. Isso não é positivo, isso é um erro. E o ventre? Então o peito é profundo, com o antepeito bem desenvolvido e as costelas são moderadamente arqueadas. Elas não podem ter o arqueamento barrilar. Elas são moderadamente arqueadas. Moderadamente arqueadas. Se você olhar aqui, forma um coração e não um barrilzinho. Não pode ser barrilzinho. Tem que formar um coração. Tem que ser assim e não assim. Não sei se dá para vocês entenderem e verem. O ventre deverá ser esgalgado. Ou seja, existe uma linha ascendente do peito para o ventre do cão. Ele não pode ser reto. Tem que ter esse esgalgamento. Isso é o tronco do Akita. E aí Tem que ter esse esgalgamento. Amém.